Alô galera, nós achamos uma abelhinha que as capinhas estão até brancas, viu gente, olha Um melzinho branquinho, ó E a gente vai tentar tirar ela aqui, viu Vou mostrar aí pra vocês, olha lá aqui, gente, olha Me ajudando, vai tirar ela, bota a fumacinha A gente tirou umas cabaqueiras pra tomar gente pra correr aquietouça, agora nós voltemos Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Bota fogo aqui, vem pra cá, vem pra cá Pra você ver a abelhinha passando, gente, aí, ó Vou mostrar pra vocês dentro como é que tá As capinhas brancas Eita, rapaz, olha como é que tem Terrinho, o acesso é a gente tirar ela, ó Olha aqui, eu vou limpar aqui, gente, olha 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 lá, olha lá, olha lá, gente, olha Eita, já veio em cima de novo, olha Olha lá, galera, olha lá, olha Já tá dando pra ver, olha lá Vou tirar essa pedra aqui, gente, fica melhor Deixa eu tirar essa pedra aqui, viu Oi A pedra é pesada, viu Vai me ajudando, vem cá, rapaz Puxa a pedra ali, puxa a pedra pra nós mostrar Entra aí, entra aí Me ajudando, vai tirar ela, gente Me ajuda, vai tirar ela Faixa a pedra, faixa a pedra Faixa a outra pedra pra nós mostrar lá dentro Faixa a pedra Bota pra arriba assim, vai lá Deixa eu ver se dá pra mostrar aí agora Pera aí Deixa eu ver se dá pra mostrar pro povo aí que assiste a gente E a bicha tá boa, vê se não tá Tá, ela tá boa Ela lava, ó A capinha chega tá branquinha debaixo do pau, gente, ó A gente vai tirar ela pra mostrar pra vocês aí no nosso canal, viu Corta uma capinha pra nós ver como é que tá aí as coisas Corta uma capinha aí Mostra pra galera Corta lá a capinha pra nós ver se tem uma coisinha Tá, hein Vamos tirar o resto, né Tem uma coisinha, não tem Tá, começa Passando, né Mas já tem aí Tá o baldo aí, viz O baldo tá detrás de tu, o baldo Deixa umas capinhas aí pra ela ficar ranchada, viz Tu deixa Deixa umas capinhas aí Ó, tem um melzinho, né Melzinho grosso, né Tá doido de me morder na minha mão, ué Galera, tem mel, a Bia tem um melzinho A gente tá tirando aqui Pra mostrar pra vocês aí, mas ela tem um melzinho já, viu, gente Tem mais? Olha, tá boa, não tá? Ah, rapaz, olha, tá grosso o mel, hein Tira ela toda não, viz Vamos deixar ela ranchada, viu Galera, um forte abraço a todos vocês A abelinha tem um melzinho Um cheiro a todos vocês que assistem a gente Até o próximo vídeo, é nóis Tamo junto Tem mais aí Tá boinha Tá boinha essa Tá não Vamos deixar ela ranchada, vamos deixar ela ranchada Tira mais não, tira mais não Forte abraço, até o próximo vídeo, é nóis Vamos parar por aqui Já acabou o mel Vamos pra cá, vamos embora Tira mais não